Olá estudantes do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e nesta aula nós vamos falar sobre o sistema digestório. Quais são os objetivos desta aula? Entender o processo da digestão e a sua importância para a nossa sobrevivência e compreender as etapas do processo digestivo. A digestão é um processo vital, um processo complexo que compreende várias etapas. Você saberia dizer qual das etapas é a mais importante? Mastigação, a etapa quando o alimento está no estômago, quando ele chega no intestino. Será que tem alguma etapa mais importante? Na realidade todas elas são importantes e são necessárias para que essa digestão seja eficaz. A digestão ela tem início lá na boca quando a gente começa mastigando esse alimento. Então o processo digestivo está se iniciando desde o momento que você coloca um alimento na boca. Lá na boca acontece a mastigação e a deglutição. A mastigação é um ato mecânico, pois envolve o movimento dos dentes, a trituração do alimento. A nossa dentição, se você já reparou, existe alguns dentes que são mais finos, como os dentes da frente, os caninos são mais pontudinhos e os dentes ali das laterais, os molares e pré-molares, eles são mais larguinhos, mais achatadinhos. Então a nossa dentição é bem adaptada à nossa dieta, à nossa variedade de alimentos que a gente consome. Então os dentes da frente, eles são usados para cortar os alimentos. Perceba quando você vai comer. Você usa para cortar, por exemplo, para comer um pão, você usa os dentes da frente para cortar esse pão. Os caninos também ajudam a rasgar o alimento. E quando você está mastigando mesmo para triturar esse alimento, nós estamos usando os pré-molares e os molares. Então a mastigação é um processo importante e que dá início à digestão. Mas ainda na boca, nós temos também a produção de saliva. E a saliva, ela vai umedecer esse alimento para facilitar a deglutição, facilitar que a gente consiga engolir esse alimento. Então dá uma olhadinha nesta imagem aqui, os amendoins, o alimento aqui no seu formato original. E aqui, após 30 vezes, a pessoa mastigando, como é que ele fica? Tem diferença a gente engolir o alimento após mastigar algumas vezes só ou mastigar mais vezes? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Temos aqui uma questão que diz, por que é importante mastigar bem os alimentos? que diferença isso vai fazer para o processo digestivo? Então, tenta explicar aí, responder e nós já retornamos para fazer juntos essa correção. Música 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 Por que mastigar é tão importante? A gente escuta muitas vezes falarem, as pessoas falarem sobre isso, sobre a importância da mastigação. Mas que diferença isso vai fazer? Olha só, quando o alimento né, ele é pouco mastigado, além dele estar em pedaços maiores, isso vai dificultar todo o trabalho, todo o processo digestivo. Então, quando a gente mastiga bem os alimentos, e o ideal realmente é mastigar pelo menos 30 vezes, claro que a gente não vai ficar contando, né? Mas é o ideal mastigar o máximo, tá? Que conseguir até virar uma pastinha mesmo. Por quê? Porque aí quebramos esses alimentos em partículas muito pequenas, aumentando o contato desse bolo alimentar que se formou com as enzimas que estão lá no estômago. Então, quanto menor, maior o contato das enzimas ali do estômago com esses alimentos, né? Facilitando a digestão, isso vai melhorar a absorção dos nutrientes também. E além de tudo, né? A gente não vai ficar com aquela sensação de indigestão, estômago pesado, tá? Vai sentir mais saciedade, inclusive. Então, mastigar bem o alimento, sim, é importante. A saliva, além dela umedecer o alimento, que nós já falamos, ela também apresenta uma enzima chamada amilase salivar. E essa enzima, o que ela faz? Ela vai decompor o amido dos alimentos. O amido é um carboidrato que vai ser transformado numa forma de açúcar mais simples, para que seja absorvido mais rapidamente pelo nosso organismo, tá? Então, quando comemos um pão, por exemplo, né? Que é rico em amido, nós estamos já começando a digerir esse pão ainda com a ação da amilase. Antes mesmo dele chegar lá no estômago, a digestão, né? A transformação desse amido em compostos mais simples já começou, tá? Então, o alimento agora umedecido, mastigado, né? Ele vai ser deglutido. A deglutição é o ato de engolir esse alimento. Então, olha só aqui os gifs animados mostrando, né? Essa deglutição. E observe também nesse gif, principalmente nesse, o que acontece no momento da deglutição. Olha lá aquela tampinha branca ali, o que acontece com ela no momento que a gente vai engolir esse alimento. Então, esse bolo alimentar, né? Está descendo e essa tampinha está fechando exatamente nesse momento que a gente engole. E por falar nesta tampinha, nós temos um quiz para te ajudar a lembrar um pouquinho sobre essa tampinha, essa válvulazinha aí. Olha só. Ela é responsável por impedir que os alimentos entrem no sistema respiratório. Durante a deglutição, ela é pressionada, garantindo que o alimento não passe, então, para a traqueia. Senão, esse alimento poderia chegar até lá nos nossos pulmões, né? Como que é o nome dessa estrutura que a gente viu no gif fechando ali? Será que você lembra? Se inscreva no canal. E aí, qual foi a sua conclusão a respeito dessa válvulazinha que impede a entrada dos alimentos no sistema respiratório? Se você respondeu epiglote, é isso mesmo, tá? A epiglote, ela vai estar posicionada bem próxima ali à faringe e ela fecha no momento, né? O canal, a passagem do canal do ar, deixando o alimento seguir para o esôfago, tá? Então, o alimento deglutido passa para o esôfago, que é aquele tubo que vai chegar até o nosso estômago. O esôfago é um tubo que apresenta pequenas contrações involuntárias. O que isso quer dizer? Ele fica tendo alguns movimentos bem suaves, sutis, que a gente nem percebe, mas esses movimentos empurram o alimento até o nosso estômago, tá? Então, a função desses movimentos é isso, é empurrar esse alimento. Mesmo que nós comêssemos de ponta cabeça, ainda assim, o alimento desce para o estômago, por conta desses movimentos. Claro que ninguém vai fazer isso, né? Até porque vai contra o princípio de funcionamento do nosso corpo. Mas é através desse movimento peristáltico, tá? Essas contrações do esôfago que o alimento segue lá para o nosso estômago. E ao chegar no estômago, o bolo alimentar, tá? Essa mistura agora, né? De comida e saliva, ela é chamada bolo alimentar. E esse bolo alimentar vai sofrer a ação do suco gástrico, que é aquele líquido que está lá dentro do estômago. E agora que essa mistura está dentro do estômago e recebe esse suco gástrico, ela deixa de se chamar bolo alimentar. E ela vai receber um outro nome, que é quimo, tá? Então, quando mastigou o alimento, ele umedeceu, ele foi engolido, chegou no estômago, se misturou com o suco gástrico, agora a gente denomina, então, essa mistura de quimo. E é importante a gente entender que no estômago acontece tanto a ação química quanto a ação mecânica. O que isso quer dizer? Digestão, a ação química, por conta desse suco gástrico, dessas enzimas, que vão agir nos alimentos. E digestão ou ação mecânica, porque o nosso estômago também tem pequenas contrações. Ele fica movimentando aqueles produtos ali dentro, né? Como se fosse uma máquina de lavar roupa, ela precisa agitar as roupas, para que essas roupas fiquem bem limpas no final da lavagem. No nosso caso, ali do estômago, ele também tem pequenas contrações que vão misturar bem esse quimo, né? Permitindo uma boa digestão. Então, aqui, um gif mostrando o estômago. Lá dentro do estômago, né? Como nós já falamos, tem o suco gástrico. Esse suco gástrico é composto principalmente de ácido clorídrico. E ele é um ácido muito forte. O ácido clorídrico só não queima as paredes do nosso estômago porque nós produzimos um muco, uma camada protetora que protege realmente as paredes internas do nosso estômago. Senão, ele mesmo seria queimado com esse ácido clorídrico, que é bem forte. Então, tem também as enzimas digestivas nesse ácido. E tudo isso é produzido por quem? Pelo próprio estômago. Por células que estão ali dentro das suas paredes de revestimento. Depois que esse quimo sai ali do estômago, ele vai seguir para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, a primeira porção desse intestino, essa curvinha aqui que conecta o estômago com o intestino delgado, essa região vai acontecer então nela a liberação da bile, que é um líquido produzido pelo fígado. Então, é neste momento que acontece essa liberação. Acontece também a liberação do suco pancreático e esse suco pancreático é produzido pelo pâncreas, que está bem atrás ali do estômago, e ainda o suco entérico. Esse suco entérico é produzido pelo próprio intestino. Mas aí você deve estar se perguntando, e qual a importância disso tudo agora no intestino? Por que tem que liberar tudo isso ali? A bile é tipo um detergente. Se você vai lavar uma louça somente com água, essa louça vai ficar bem limpa? Não, ela vai ficar cheia de gordura. A bile faz exatamente o papel de um detergente. Ela vai emulsificar, digerir, quebrar as moléculas de gordura. Então, por isso que ela é bem importante. O suco pancreático também vai agir nas gorduras, nos açúcares, nas proteínas, tentando transformar eles em moléculas mais simples. E esse suco entérico também vai contribuir para terminar a digestão das proteínas, dos açúcares. E depois disso? Depois que esse quimo recebeu, então, esses três produtos, o suco pancreático, o suco entérico e a bile, agora, novamente, há um outro nome para essa mistureba toda. E esse nome é chamado quilo. Então, de quimo, ele deixa de ser chamado de quimo e passa a ser chamado de quilo. E aí, então, esse quilo segue pelas paredes ali, todas enroladinhas do intestino delgado ainda. E é onde, nesse momento, vai acontecer a absorção de nutrientes. Um processo importantíssimo, que é onde as paredes do intestino, que são bem finas, bem permeáveis, vão permitir que o corpo aproveite aqueles nutrientes. Então, agora, eles já estão todos quebradinhos, esses alimentos, né? Em partículas pequenas, em moléculas mais simples. E é aqui, no intestino delgado, que vai acontecer todo esse aproveitamento, essa absorção de nutrientes. Por que que isso é possível, né? Lá no intestino delgado, acontecer essa absorção? Lá no intestino delgado, a nível microscópico, tá? Se a gente cortar um pedacinho de um tecido ali, do intestino delgado, e olhar lá no microscópio, a gente consegue ver muitas curvinhas como essa. Essas curvinhas são chamadas vilosidades. E essas vilosidades, então, elas existem muitas ali dentro do intestino para aumentar a absorção, para aumentar o contato com aquele quilo que está passando e absorver o máximo de nutrientes possível, tá? Então, esse é o papel das vilosidades intestinais. E aí, sim, finalmente, o que sobrou da digestão, né? Aquilo que já não tem mais utilidade, ó, segue para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, vai acontecer a reabsorção de água. Então, o nosso corpo não vai ficar jogando água fora. A água vai ser reaproveitada, vai ser tirada dali. E aí, alguns sais minerais também são reabsorvidos. E, finalmente, acontece a formação das fezes, né? O produto já composto aí de materiais que não tem mais utilidade para o nosso organismo. E agora, então, que nós vimos as etapas da digestão, vamos fazer esse exercício? Relacionar as colunas, ou seja, colocar lá dentro dos parênteses o número dos órgãos correspondentes, né? aquelas descrições que estão ali. Então, vou te dar um tempinho para que você possa responder e logo nós estamos de volta. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Conseguiu fazer a relação? Vamos ver se você fez corretamente? Olha só, o estômago é o órgão que tem o formato de bolsa que vai produzir o suco gástrico, que vai auxiliar ali na digestão. Então, o número 1, estômago, ficava aqui na segunda afirmação. Quanto ao pâncreas, qual a descrição do pâncreas? O pâncreas produz enzimas, né? O suco pancreático, entre elas uma que reduz a acidez do quimo, tá? Uma que vai deixar aquela mistureba toda menos ácida, tá? Então, essa é a descrição do pâncreas, só lembrando que o pâncreas também produz a insulina, né? Um hormônio que diminui a quantidade de açúcar no nosso sangue. Com relação ao esôfago, qual era a descrição correspondente? Ele não produz nenhum suco digestivo, né? Nenhuma enzima, mas ele é importante pelo seu movimento peristáltico, movimento que impulsiona, que empurra o alimento para o estômago. Intestino delgado, neste intestino, que é aquele mais enroladinho, compridinho, né? É que acontece a absorção dos nutrientes, tá? E por fim, o fígado, número 5, produz a bile, aquele líquido esverdeado que vai agir nas moléculas de gordura, quebrando as gorduras para facilitar a digestão, tá? Então, a sequência era 4, 1, 2, 5 e 3. E aqui temos mais um quiz que diz o seguinte, o processo digestivo que nós vimos ao longo dessa aula, ele tem início e término respectivamente. O que que quer dizer esse respectivamente? Nessa ordem, onde ele tem início e onde ele termina. Então, seria a opção A, no estômago e no intestino grosso? Seria a opção B, no estômago e no intestino delgado? Seria a opção C, na boca e no intestino grosso? Ou seria a opção D, na boca e no intestino delgado? Onde a digestão começa e onde ela termina? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto A digestão começa ainda na boca, com a mastigação, com a saliva, deglutição. E ela termina no intestino grosso, com a formação das fezes, produtos que não têm mais utilidade para o nosso organismo. Por isso a nossa resposta era a alternativa C. E chegamos no momento da retomada final desta aula. Então nesta aula nós vimos que a digestão envolve várias etapas. Nós vimos essas etapas, então tendo início na boca e terminando no intestino grosso. E aqui um esqueminha resumido aí para você lembrar quais são essas etapas. Então a digestão começa na boca, passa ali pela faringe. Na faringe nós temos lá a epiglote que fecha esse canal, impedindo que o alimento vá para o canal do ar. Segue para o esôfago, que é esse tubo. Chega até o estômago. Depois do estômago sofre a ação ali, né? Do suco gástrico. Vai para o intestino delgado. No intestino delgado acontece a liberação dos produtos do fígado, também do pâncreas. Depois vai finalmente para o intestino grosso. Então aqui as estruturas, os órgãos envolvidos neste processo. Então fechamos aqui a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua atenção e até mais! Tchau!